Olá a todo mundo, eu sou a Isa e eu estou aqui depois de um dia longo, essa maquiagem não é de agora, então desculpa se tiver assim meio fora do lugar, tanto como meu cabelo, pra fazer esse vídeo. Todo vídeo que eu tô criando visual, alguém me pergunta como que eu mudei o corpo da boneca. Então eu tô aqui pra explicar de uma vez, né? Sério, todo dia alguém me pergunta isso e assim, eu achava que a minha ignorância, achava que todo mundo sabia fazer isso. E eu no começo também não sabia fazer isso, né? Mas enfim, vou explicar. O COVID tem dois layouts, o moderno e o clássico. O meu COVID iniciou direto no moderno, não sei porquê. Então assim, eu, quando eu vi as pessoas mudando a cor da Dolph, que gente, como vocês estão mudando a cor, pra mim sempre vem a mesma. A mesma não, sempre vem diferente, tudo, não posso escolher. Aí me falaram que eu tinha que mudar o layout. Aí eu vim aqui, mudei o layout pro clássico, odiei, tá? Porque todas são Barbie, todas são... Ai, não gostei, a maquiagem fica feia, a maquiagem que eu amava em uma ficou feia na outra, não gostei. Aí que eu fiz, né? Voltei pro moderno. Aí as pessoas ficam me perguntando, ai, como que você faz? Como se fosse faz? Então eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro, como que é o layout da maioria das pessoas que é o clássico. Vou colocar aqui no clássico pra vocês, depois eu mostro certinho como que faz pra você trocar. Assim, o convite mesmo fala, você pode trocar quando você quiser. Ó, a tela de início já é diferente, elas já estão, assim, com o mesmo formato de rosto, só muda a cor. E a maquiagem, eu não terminei ainda a minha maratona semanal e falta 6 horas. Enfim, né? Então eu vou vir aqui fazer um look qualquer, o Daily, e ver uma fantasma. Aí o que eu faço? Eu venho aqui nas cores e posso mudar de cor. Esse é o layout clássico, que todas elas têm o mesmo corpo, olá, corpo, Barbie, que ninguém tem. E as maquiagens, assim, são maquiagens, né? Mas o formato do rosto, tipo, shape... Gente, que doideira essa maquiagem! Olha, não tem no meu essa. Enfim, esse é o layout clássico que a maioria das pessoas tem. Eu não gosto, tá? Aí, assim, se você quer mudar, você vem aqui no seu perfil, aí você vem aqui na engrenagem, tá escrito conta. Aí você vem aqui em layout atual, aí você clica. Aí ele pergunta se você quer mesmo mudar pro layout moderno e tudo mais, aí você dá um ok. E espera. Tá, mudou aqui já. Já são três pessoas diferentes. Vem até o corpo, não sei se mudou direito, não prestei atenção nesse detalhe. Aí eu vou vir novamente aqui no mesmo Daily, no mesmo lugar, e vou produzir um visual. O que que acontece? Eu não tenho aquela opção de escolher a cor. Ele me dá uma doll qualquer. Então ele me deu essa daqui. Beleza, tá? As maquiagens aqui, pode ver. Não tem aquela maquiagem doida lá. Não sei nem de onde é que veio aquilo. Beleza. Como eu dei, ele veio aquela boneca barbezinha, né? Aqui, ó. Perfeito. Apareceu. Ela não tem cor pra barbezinha. Ela não tem cintura definida. Ela é uma pessoa diferente, entendeu? E vem aleatório. A gente não escolhe nada da cor nem do formato do corpo. Porém, quando eu estou criando visual, quando a gente vem aqui nas três barrinhas, menu, criar visual, a gente pode escolher, assim como no clássico. Ó, aqui já aparece uma diferente. A gente vem aqui no corpinho e vocês podem ver a quantidade de opções que tem pra cada cor, pra cada descendência. Eu sei que tem alguns que tem uma descendência maior, assim como essa daqui parece ser mais asiática, né? Com os olhos puxados e tudo mais. Então, é aqui que a gente consegue escolher. Nos desafios normais, com layout moderno, a gente não consegue escolher nem a cor nem o corpo da boneca. É só isso, gente. É isso que tem pra mostrar. É só aqui que você pode escolher mesmo. Essa opção só tem no moderno, no layout moderno. Então, se você quer esses corpos diferentes, esses tipos diferentes, você tem que mudar o seu layout pra moderno. E como eu disse, como o Covid diz, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Tem gente que faz um desafio no moderno, desafio no clássico, vê o que acha melhor. As votações são separadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que agora vocês tenham aprendido como é que faz. E toda vez que alguém me perguntar, vou colocar o link desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar com essa casa de moda. Tchau!